O que eu sinto não é mais um segredo Eu prometo, vou te retribuir tudo aquilo que tem feito por mim Eu prometo, te fazer mais feliz e ser tudo o que você sempre quis Quando você chorar, eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar, mas você verá Descrito no meu olhar Amor, jamais deixarei você Eu quero mandar um beijão de minha mãe Porque hoje é o dia das mães Te amo, mamãe Eu quero mandar um beijão de minha mãe